Oi gente, aqui é a Alva Michele, pra quem ainda me conhece, eu sou a mãe da Maria do BBB22 e eu tô falando exclusivamente aqui pro Ego Brasil, pro Beto, que é um amigo e uma pessoa querida e que desde o início teve um respeito muito grande pela gente, sabe? Eu tô me arrumando pra sair, vocês estão vendo que eu ainda tô um pouco abatida com tudo isso que aconteceu, eu queria muito poder responder todo mundo, mas eu não consigo e ao mesmo tempo acordei com muitas mensagens de jornalistas e ontem eu ainda fui desrespeitada por alguns jornalistas também, o que me dói muito é saber que tem ainda esse tipo de posição, né, de um sensacionalismo em torno de algo que a gente deveria ser tratada com respeito. De novo, eu preciso repetir, a gente não precisa de linchamento na internet, afinal de contas, a minha filha Vitória, ela já está, já teve sua punição e já recebeu, ela já sabe que tinha regras e ela já respeitou uma regra, ponto. A gente não precisa mais disso. E por que que eu quis vir falar com o Beto, né, além do respeito e tudo, é pra que eu ainda não abracei a minha filha, não pude dar esse abraço, porque a gente tem um respeito muito grande com o espaço uma da outra e eu sei que ela ainda tá, né, digerindo tudo isso, precisando do silêncio dela, precisando colocar os pensamentos em ordem, é, o que às vezes as pessoas pensam que uma pessoa que vem de comunidade, ela é agressiva de forma alguma, né, eu fui nascida e criada na comunidade, a agressão não é, não tem a ver com a sua classe social e nem do lugar que você vem. A minha filha sempre foi uma menina doce, como ela disse, como a Vitória é, uma menina doce, carinhosa. E teve sim uma educação, uma família, uma base familiar, mas como todo jovem adolescente, eles passam por transições, passam por questionamentos de identidade e além disso é a Vitória e a Maria e depois surgiu a Mercedes, né, dentro do BBB. Então, eu só peço, assim, que vocês tenham paciência e continuem nesse amor, nesse carinho, nessa luz e nesse respeito pelo mim e pela nossa família e principalmente pela Vitória. Eu sei que a Maria se tornou pública de todo mundo, mas a Vitória, ela é também nossa. E no tempo certo, minha filha, você vai chegar, no tempo certo você tá aqui, o colo da sua mãe tá aqui, na hora que você quiser, tá? Um beijo, gente, fiquem com Deus, obrigada, Beto, pelo carinho de sempre.